Vídeo novo se iniciando, tô goro na área, tamo aqui empinando pipazinha na mansão, na laje dos deuses Tá tendo bastante pipa aqui, mano Olha a visão Acho que hoje eu vou empinar ali dos cariol, os cara tá vindo na minha mão, mano, sem dó, véi Os cara sabe que é o estilo de pipa que eu empino lá do... Do doidinho Pipas, mano Os cara vem na minha lata, mano, meu micróbio vem na minha laje, na minha lata Nos dedos, sem dó nem piedade, mas olha o tanto de pipa que tá tendo E hoje temos uma visita ilustre aí, pai, colou na mansão? Isso mesmo, colou aqui na mansão, hein O que você faz da vida? Fala pra galera aí Então, eu sou atleta da... Eu tenho que ficar ligeiro aqui, mano, quando vocês falam, os cara vem na maldade Então, eu sou atleta da seleção brasileira para a limpa de natação Atualmente, eu sou o melhor do Brasil na minha categoria, nas provas de 200 medley e semestre peito Sou o melhor da América, ano passado eu fui campeão parapano americano em Lima Que teve os jogos ano passado, ganhei tributário de ouro e uma de prata Hoje, atualmente, eu tô em sétimo lugar do mundo, no Rio de Janeiro Eu ia ter a seletiva agora, né, em março agora, pra TOC, só que acabou sendo cancelada por causa do corona, né Tudo, né, praticamente tudo parou Então, agora, vamos ter que esperar, né, pra voltar ao treinamento agora E... Tudo envolve educação física, né, mano, natação É... Tem como base, né, educação física Tem como... Pai, eu tenho que prestar atenção aqui com os caras, tá... Tá na minha marca, pá Tem pipa lá na sua quebrada? Pouco, né Pouco, né, mano, a galera fica admirada quando vem pra cá e vê esse santo de pipa aqui, mano Mano, dá pra contar mais ou menos assim, dá pra ver quantas, rapidão, você dando uma olhadinha assim, ó Ah, eu voto 100, mano Mano, olha, voltou tipo a época que era a minha infância, velho, tá voltando, velho É que quando eu era pequeno, eu gostava, mas hoje, fala pra você, acho que faz uns dois anos que eu lembro de pipa, velho Uns dois anos Galera, envolve educação física, envolve a motivação, né E você... como que é o nome? Você é paraolímpico, é isso? É... O que que é o paraolímpico? Então, antigamente era paraolímpico, só que o pessoal tirou o gol e foi chamado de paralímpico Paralímpico são pessoas com alguma deficiência, por exemplo, pode ser deficiência visual, intelectual ou física Tá Aí tem vários graus, aí cada um se enquadra na sua... E qual que é a sua? Então, a categoria é S9, S9 é de swimmer, de natação Vai de S1 a S10, então eu tô no 9, 10 é o mínimo, é o mínimo de deficiência, eu tô no 9 Eu sou uma classe alta, digamos, tem pessoas muito mais inferiores, bem mais debilitadas E perante a... o que que... o que que é isso aí, né? O que que... como é que pode dizer? Qual que é a sua deficiência? Você nasceu? Não, essa deficiência foi... Máformação? Isso, foi máformação congênita no braço direito, é onde que eu tenho meu irmão gêmeo aqui Ele não nasceu com nenhuma máformação e a gente tá... Verdade É gêmeo, pai? É, o médico falava aqui, mano, que é impossível, tipo, um gêmeo assim, um nascer com a deficiência E o outro não E o outro não Foi onde que, tipo, o meu cotovelo acabou ficando no peito dele aqui, ó O peito dele é um pouco mais afundado, assim, só que não nasceu, tipo, brudado Mas não desenvolveu Então isso aí, os médicos, tipo, ficou meio... ia desejar, porque, querendo ou não, já no ultrassome Já dava pra prever alguma coisinha ali, não? Então, já não dava, porque... E tava bem velho Só descobriu quando a gente nasceu Então foi algo, tipo, assim, desesperado, né? E... te atrapalha? Já se acorda triste? É algo que te limita alguma coisa hoje? Já te limitou alguma vez? Já foi... já sofreu banning por isso? A galera já pisou na sua? Quando a gente é criança, eu acho que o receio vem mais da gente do que das pessoas Porque as pessoas, tipo, quando a gente é criança, eu acho que elas falam da inocência, né? Principalmente moleque, pessoas de uns 12 anos Mas bullying, eu já cheguei sem sofrer um pouco Mas você tinha a mente blindada, pai? Oi? Você tinha a mente blindada? Não, eu tinha, porque eu sempre tinha o meu irmão do meu lado Então, tipo assim, sempre me apoiou, nunca estive sozinho Já saiu na porrada já, pai? Hoje mesmo Você tem que quebrar tudo, eu acho Uma vez eu disse, você é louco Sai louco, acabou cortado, mas valeu a pena, mano É, mas meu irmão já na escola, ele me defendia, entendeu? Mas quando a gente vai chegar até um grau de bike, os bagulho, eu falo, você é louco Como consegue? Mas quando a gente for crescendo, né? A gente vai lidando com a vida, né? A vida nos ensina Que te prende de viver, tá? E você fizer o que você ama de coração, mano, não tem nada que te pare, entendeu? Você tá vivo, mano, você é um cara saudável Exatamente Tem tanta gente que tem mais problemas aí Pois é Você mostra, então você é um atleta e você posta alguma parada lá no seu Instagram de motivação Pra galera não desistir, correr atrás? Então, de motivação eu não chego a postar, mas eu sempre posto minhas conquistas, minha rotina de treino Porque muitas pessoas perguntam, né? Tipo, como que eu nado, porque às vezes fica curiosidade, né? Tipo, principalmente, tipo, academia, como que eu faço Então eu posto basicamente isso Eu não falo muito, assim, de motivação Aqui, ó, pra galera Aqui, ó, os caras que trombada aqui, caralho É guerra, mano! Tem dois, um carro aqui e o outro aqui, ó Vou parar, ó Ai, caralho, sem querer Caralho Caralho, ué, você entrou sem querer Ah, para Uh, não vai parar Sem querer, pô, na brincadeira A galera cortou tudo Fala aí pra galera seu nome, sua rede social, como você tem, sua história Resumir um pouquinho, né? Atleta aí, então é para... Olimpico, é isso? Paraípe, pô Paraípe, isso Paraípe Então, eu sou o Lucas Mosella, tenho 22 anos Para quem quiser me seguir aí, acompanhar minha rotina de treinos, conhecer um pouco da minha trajetória aí, é Lucas Mosella, Mosella com Z e com L só Eu fiz lá no Instagram, eu acabei de fazer um canal agora Você não trabalha dirigir, pô? Nada Eu aprendi a dirigir em carro manual, para você ter noção, né? Eu era meio doido, assim, quando comecei, porque... Porta-gosto de carro, na verdade, né? Era um dos meus hobbies, assim, digamos Então, essa doença, você vai mencionar aí, conseguiu jogar o carro automático agora Foda esse vento, galera, tá... Tá de carro automático, tá de nave, então? É, tô de nave aí E seu trampo ou é nadar? É nadar, mano Então, eu comecei a nadar com 7 anos de idade Com 13 anos, eu já fui campeão, não, fui vice-campeão brasileiro Já conseguia comprar minhas coisinhas, já conseguia me sustentar com 13 anos Quando tudo começou, assim, né? Com 13 anos de idade, foi onde que começou a minha carreira de verdade Onde que eu... Mas, moleque, quer que eu... Desça o meu pipa do alto Dá uma pipa pra ele, você vai... Comenta aí, pra curtir aí, os caras falam, o tubo não incomodou o carro Olha, eu perdi, foi no estirante, ó Foi, foi no estirante Estirantão, não foi nem erro meu, você pegou no estirante Tem chance Então, com 13 anos de idade, foi onde que minha carreira começou Aonde que foi meu... Com 14 para 15 anos Eu tenho as convenções internacionais Eu fui campeão mundial júnior em 2013, campeão pano-americano júnior Em 2014, fui campeão sul-americano Em 2015, eu fui vice-campeão polo-americano Aí, em 2016, eu participei das Paralimpíadas Em 2016, que fui aqui no Rio, né? Ali, foi um... Foi um sonho realizado de criança, né? Que era participar de um evento... Do maior evento do mundo, né? Digamos, que é Olimpíadas e Paralimpíadas E só de estar lá representando nosso Brasil Não tem preço que pague E lá ainda eu fiquei em nono na minha categoria E agora a gente vai participar de Tóquio, né? Tóquio, só que... Desse problema, coronavírus Acabou adiando para 2021 Mas o sonho continua As metas continuam O foco continuam E o sonho também, né? E agora o sonho, se Deus quiser Ser medalhista E realizar mais um sonho, né? Porque a gente... Quando a gente realiza um A gente já cria outro E vai estudar cada vez mais E é isso, galera Pra cima, Felas Trouxe o meninão aí Porque merece ser divulgado Merece o esporte aí ser divulgado Muitas vezes, nenhum canal da TV Dá esse espaço pras pessoas, né? A gente tem mais de futebol, né? Então vamos... Todo mundo merece serviço Todo mundo merece oportunidade Pra cima! Vamos levantar a outra ali Que os caras já... O céu tá como? Tô finalizando o vídeo pra vocês Queria agradecer aí mais uma vez Todo mundo que tá acompanhando Agradecer todo mundo do Telegram aí E fazer mais um convite aí Se você tá vendo esse vídeo Se você ainda não faz parte Do nosso grupo Telegram aí, mano Mano, hoje eu mandei um motivacional pesado, mano Primeiro link na descrição Queria agradecer aí a vinda do Lucas, né, mano Ele e eu, irmão dele Eles são gêmeos, Lucas e Pedro Mano, chegou fortalecendo, né? É um novo esporte, né? Que eu tô conhecendo Não é o que eu não conheça, né? Mas um esporte Paralímpico E a gente vê a humildade do cara, né? A gente vê o esforço que ele fez Pra chegar no Direitar hoje, né? Então eu deixei a rede social dele E eu vou trazer mais atletas aí Na nossa mansão Acredito que a nossa mansão Não tem preconceito com nada Não tem... Como é que pode dizer? Racismo Eu tô enfrentando Eu e a Sayuri aí, né? Uma galera tá pesando na dela Tá homofobia demais, né? E eu vou me defender Vou defender ela, na verdade Ela não tá se sentindo muito bem Ela tá... Tá triste, né? Então eu vou... Cara, pena 2020 Homofobia, cara Ela merece todo o respeito do mundo Ela tá sendo feliz Ela é uma pessoa muito... Mano... Sabe? Tô chateadaço com isso aí, mano Então... As dores dela tá vindo todas pra mim Tô mal esses dias aí Por causa dela E eu não vou desistir dela, não, mano Vamos pra cima E eu não vou fazer com que ela desista dela, né? Tô no pé dela também com isso aí Ela tem que ser feliz, já era Ninguém paga as contas dela Ninguém vai fazê-la feliz Se não for ela mesmo Então tamo junto, né? Link na descrição, Telegram Baixe e acompanhe os áudios